Agora vamos falar do meio ambiente, porque cuidar do ambiente em meio às urgências climáticas com uso consciente da água nunca foi tão necessário. No momento em que o planeta enfrenta a maior crise climática já registrada, os rios do Amazonas secam. Nunca foi tão importante falar sobre o uso consciente da água. E a mudança começa assim, no dia a dia, onde cada um faz a sua parte. Histórias como a da dona Nete, moradora há oito anos da Comunidade das Flores, na Zona Norte de Manaus. Ela lembra que ao chegar no local não tinha água nem mesmo para beber. Era um cenário bem delicado e triste, então a gente usava água de cacimbas e chegou um tempo que a gente precisou se reunir com todos os moradores e comprar canos e mangueiras e fazer uma ligação clandestina. Porque tinha muitas crianças, tem pessoas idosas e pessoas deficientes que moram hoje e habitam na comunidade. Então a gente foi anos aí de batalha sem água mesmo. Então às vezes a gente tirava da cacimba, tinha que esperar baixar o barro para que a gente pudesse tomar um banho. Ou muitas das vezes ir na casa de alguém, tomar banho e acumular água para cozinhar e comprar. Nesse tempo a gente comprava muita água também. E foi quando decidimos fazer a desligação clandestina. Só que a desligação clandestina sempre chegava água muito barrente à torneira. Não era uma água tratável, tratada e nem uma água saudável. Era uma água contaminada porque os canos às vezes estavam quebrados, as mangueiras quebradas. Então sempre chegava na nossa casa uma água contaminada. E mesmo assim a gente tinha que coar água para cozinhar e beber também. Nas dificuldades surgiu o desejo de mudança. Em pouco tempo, Dona Nete virou símbolo de responsabilidade social na comunidade. E através da Águas de Manaus conseguiu água encanada para todos. Então quando eles entraram aqui, gerou a esperança no coração de todos em poder ter a sua água para beber, para tomar banho, para lavar sua roupa, para cuidar da sua casa. E muitas das vezes o maior desespero era que aonde a gente ia pegar a água, da onde a gente ia tirar a água. Então quando eles entraram aqui, eles trouxeram uma qualidade de vida para a gente moradores. Porque muitas das vezes a gente é esquecido. E eles não nos esqueceram. Eles trouxeram a água, trouxeram para a gente uma qualidade de vida. Agora, com acesso à água, consciência é o lema por aqui. Quem antes enfrentava a falta de água, entende bem a importância de fazer o uso correto. Aqui na casa da Dona Nete, todo o tempo é tempo de economia. Já começa na hora de lavar a louça, né Dona Nete? É quanto tempo para terminar a lavagem? Um e cinco minutos. No máximo? No máximo. Aqui sujou, lavou. Não pode acumular louça para não ter o gasto e desperdício de água. A água da pia já aproveita, inclusive, para cozinhar. Aqui nada se desperdiça. Nada se desperdiça. A gente usa para cozinhar, usa para fazer o nosso almoço. E também a gente reaproveita vários tipos de água para até passar pano na casa. Ou seja, até o pano de chão que é passado na casa é água reaproveitada. É reaproveitada. Do nosso ar-condicionado lá de fora, que a gente sempre traz a economia, justamente para que a gente possa ter um consumo baixo e não ultrapassar aquilo que a gente, um limite de água que a gente não pode usar, consumir a mais até essa questão da economia. O banheiro também é sinônimo de economia por aqui e fica claro na porta, olha só. Banho, dez minutos, Dona Nete. É, porque aqui como é uma casa de muitas mulheres, então imagina quatro mulheres tomando banho e lavando cabelo. Então, o banheiro a gente tem que ter consciência. Lá, liga o chuveiro, começa o banho e desliga para lavar o cabelo. Então, não pode passar porque também a gente tem que economizar. E a gente também usa esse balde, que é um balde que a gente deixa cheio justamente para que a gente tenha consciência de usar o vaso. Como eu recebo muitas visitas aqui em casa, aí a gente sempre tem esse controle de jogar água ou de manter e lavar um pano de chão e não ficar ligando o chuveiro. Porque quando a gente liga o chuveiro, a água é forte. Então, a gente usando o balde, a gente também tem um controle. A água do ar-condicionado é reaproveitada para lavar o pátio. E a consciência reflete também no bolso. Essa é a importância de a gente reutilizar a água, né? Porque quando eu reutilizo a água do ar-condicionado, eu economizo no meu contador. Então, por economizar no meu contador, as minhas contas vão ter um efeito baixo. Se eu não economizo no meu contador e uso a água para lavar o pátio, fazer outras coisas, aí elas vão ter um efeito mais alto. E isso não pode acontecer. Então, eu preciso reaproveitar todas as águas, até da chuva, se tiver, para que eu possa ter um efeito no meu contador com o custo baixo da minha água. A consciência reflete tudo. Exatamente. Porque, imagina, se eu não economizar, minha conta vai vir alta, pode gerar uma bola de neve, porque eu não vou ter limite para pagar uma conta água, de absurda, de cara de água. Então, é melhor economizar e você está com conta em dia e água na torneira. Exemplo que gera frutos. Dona Ingrid é vizinha da Dona Nete e o uso correto da água é prioridade entre as duas. Em casa, nós colocamos dois camburões de água, um no banheiro e um do lado da pia. Já para evitar de estar ligando a torneira todo o tempo, né? Porque quanto mais você liga a torneira, mais alta conta vem. Então, nós economiza deixando dois camburões cheios. Somos três pessoas, dá para economizar bastante. A senhora é da época que aqui não tinha água ainda ou chegou quando já tinha? Não, quando eu cheguei já tinha. E aí, além do camburão, quais são as outras ferramentas que vocês têm para tentar driblar a conta alta? A gente deixa as garrafas cheias também, né? Aí tem dois garrafões, deixa os garrafões cheios já para evitar. E aí a gente percebe a diferença na hora da conta, no bolso? Percebe, porque quando a roupa para a gente lavar, a gente lava uma vez na semana, porque se usar muito, ela vem muito alta, né? Aí como somos três pessoas, dá para economizar, porque se usar direto, ela vem mais de cem reais. E para três pessoas, cem reais é muito já. Consciência é tudo, né, dona Ingrid? É bastante. Já Adson é secretário executivo do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Tarumã e diz que Dona Nete é referência de envolvimento com a comunidade. Então, quando a gente fala da Dona Nete, a Dona Nete é uma atriz coadjuvante, né? Que vem trazendo aí esse modelo de envolvimento da comunidade, que é o que a gente precisa, né? Hoje, olha só que a gente está vivendo num período de escassez, né? Hoje, a gente bateu a cota, né? Da seca histórica. Então, quando se fala de água, a gente fala de vida, né? Então, a Dona Nete, ela vem trazendo vida para esse contexto, né? Então, a comunidade das flores, ela acabou se beneficiando com essa grande militante, né? Que vem trazendo esse destaque para a questão da inclusão social, né? Porque como é que a gente consegue sobreviver sem água? E aí, a gente traz um compilado também de muitas coisas, porque a gente também não pode deixar de falar da questão do saneamento básico. Que também esses bairros novos sofrem muito com essa questão do saneamento básico, né? Então, a concessionária Águas de Manaus, ela vem trazendo todo esse aparato, né? Para esses novos bairros. E até mesmo a meta que eles têm até 2033, do programa Tratar Bem, que é exatamente entregar 90% dos esgotamentos sanitários da nossa cidade. A crise virou esperança. Então, a Dona Nete, ela vem trazendo todo esse contexto e, assim, que é a parte principal, que é o envolvimento da comunidade. E quando a gente fala desses bairros novos, como é uma série de dificuldades que essas pessoas enfrentam, e aí acaba perdendo a esperança. Hoje, a gente vê os rios secando, a gente vê muitas pessoas querendo a água saudável e potável que a gente tem. E se a gente não for consciente, se a gente for aquelas pessoas que desperdiçam, aquelas pessoas que traz o desperdiço na sua torneira, muitas pessoas que estão precisando da água, elas vão se sentir falta dessa água. Então, eu conscientizo todos, para você ter um bom uso da água, não desperdice, evite torneira ligada, evite deixar torneiras abertas, evite estar deixando a água jogando à toa, porque hoje muitas pessoas sofrem querendo a água que você tem na torneira. Conscientização é tudo, é preciso realmente ter isso na mente, tudo que a dona Nete falou aí, ter esse cuidado com o nosso meio ambiente. Obrigado.